Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e hoje estamos com um jogo novo e recém-lançado na Steam. Trata-se de CubeFactorium. Tá Marcelo, mas o que é CubeFactorium? Ok, vamos lá. CubeFactorium é um jogo de gerenciamento e automação de colônias em 3D, que possui traço de vários jogos conhecidos no nosso meio aí, como RimWorld, Minecraft, Settlers e até mesmo Factory Town, por que não né? O objetivo principal é garantir a sobrevivência da sua colônia, recrutando novos colonos, produzindo recursos e usando máquinas complexas para automatizar esse processo. Interessante, não? É Marcelo, realmente é interessante, mas como vamos fazer isso? Basicamente você precisa gerenciar uma colônia, descobrir novas terras, criar armas lendárias e derrotar inimigos. Agora tá ficando legal, fala a verdade. CubeFactorium ainda conta com diferentes biomas e recursos para a gente explorar, máquinas complexas para construir e cadeias produtivas automatizadas para dominar. Ou seja, fala em automação, o pessoal fica todo oriçado já aí né? O jogo também conta com uma série de sistemas de transporte de materiais, como trens, correntas, transportadoras, epelins, que seriam os drones né? E etc. Para os amantes de mods aí o jogo permitirá aos jogadores criar qualquer coisa e os mods vão ficar, vão ser disponíveis pela Workshop da Steam. O jogo encontra-se disponível na condição de early access lá na Steam tá? E eu vou deixar o link aí na descrição caso o jogo te interessar. Então a partir desse momento eu convido vocês a passar pelo tutorial para a gente descobrir junto as mecânicas do jogo e quem sabe, aí só depende de vocês aí nos comentários, nos likes e tudo mais né? A gente fazer séries desse jogo que parece, me parece muito interessante tá? Só uma pequena consideração aqui antes da gente iniciar o jogo, de fato, é que ainda não tem tradução para o português tá? Eu já entrei em contato com o Mirko já, eu me disponibilizei para ajudar na tradução do jogo para português localizado né? Português do Brasil e aí eu só tô aguardando a resposta dele para ver se interessa, pelo visto já tem alguém mexendo já com a tradução para português tá? Mas eu me coloquei à disposição aí para que vocês saibam que eu tô interessado mesmo nesse jogo aqui, me parece que vale a pena tá? Vamos lá, vamos começar o tutorial tá? Eu não joguei ainda, para ser muito sincero com vocês, eu fiz a primeira parte desse tutorial aqui, fiz a colônia básica aqui né? Vamos lá, vamos iniciar aqui e aí a gente vai vendo as coisas que tem para fazer e aí eu vou fazendo pequenos cortes para o vídeo também não ficar muito extenso né? Essa ilha é rica em madeira e pedras, mas falta minerais. Você pode clonar os edifícios que já existem segurando Alt e apertando a tecla esquerda do mouse, deve ser né? Vamos lá. Beleza, vamos ver os objetivos. Aprenda a usar, mova o mouse, beleza, já movi o mouse e clique nesse objetivo. Ok, cliquei. Beleza. O ASD mexe a tela, ó, aqui eu já falou aqui que o ASD mexe a tela, o zoom pra cima e pra baixo, com o scroll do mouse, rotação com Q e E. Beleza. Próximo objetivo, descarregar 27. Como é que eu descarrego? Clica no navio e depois clica nas coisas que quer descarregar. Ah, tá, mas só descarrega de um em um. Se eu quiser descarregar tudo de uma vez, eu seguro o CTRL. Beleza. Vamos descarregar tudo. Acho que esse é o objetivo. Ah tá, cada um daqui conta como uma coisa lá dentro. O zoom é interessante, né? Movimento de câmera. Ok, bem pixelado, bem interessante, né, o gráfico. Tô gostando. Vamos descarregando ali. Ó, a mecânica dos Settlers que eu comentei com vocês no início é essa aqui, tá? Essa linha aqui em volta aqui, ó, que delimita o tamanho da sua colônia atual. Tá? Os Settlers também tem isso. Ou tinha, né, que faz um tempão que eu não jogo Settlers, mas o Settlers era baseado em... Você tinha os pioneiros, né, que eles iam aumentando a sua área de... É... De ação, né, da sua... Você não podia construir fora, né? Só os pioneiros conseguiam aumentar a sua área. Bom, vamos lá. Construir um bonfire. Bonfire é uma fogueirinha, né? Tá aqui, ó. Bonfire. Hum, tá. O bonfire, ele é responsável por aumentar o tamanho da sua... Dos seus limites da colônia. Então vou construir um aqui pra gente pegar toda a área... Da cidade. Construir dois bonfires. Um eu já tenho, né? Não? É, um já tenho. Tá aqui. Ok. Determinar um trabalho. Construção. Para fazer os colonos construírem, selecione-o e mova... Ah, tá. Eu tenho que clicar no colono. Ok. E aqui eu tenho que dar o trabalho pra ele de construção. Seria aqui. Só clicar em cima. Ó. Ah, beleza. Ele vai lá construir. Interessante. Vamos lá. Agora a gente tem que dar o trabalho pra um colono pra mineração. Pelo visto, cada colono tem uma habilidade específica ou não? Ah, acho que sim. Seis... Ah, aqui, ó. Tem aqui, ó. O número aqui. Que eles são bons. Vamos pegar um bom de mineração aqui. Eu queria ver se tem uma... Uma lista dos colonos. Uma lista maior. Para eu conseguir ver os status dos meus colonos. Deve ter, mas eu acho que ainda não tá liberado. Eu queria ver todos os atributos dos meus colonos. Vamos procurar um que seja bom de mineração aqui. No caso, é... Aqui é combate, construção... Aqui, mineração e colheita, né? Esse aqui tem três. Esse tem cinco. Dois. Três. Três. Seis. Quem tem mais tem seis, né? No caso, é a Matilde. Vai lá, Matilde. Você tá responsável por... Aí. Criar um objetivo de mineração. Hum... Vamos lá. Eu clico aqui. Clico aqui. Mineração e colheita. E vamos minerar... Aqui? Acho que não. Tá fora da minha área de mineração. Ahn... Ahn... Aí. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. Pronto. Mais um objetivo feito. Ok. Vamos lá. Construir um poço. Deve ser... Aqui. É... Decoração? Não. Comida. Comida e água. Poço. Onde eu posso colocar o... Onde eu posso colocar o poço? Olha aí a trava-língua. Fazer aqui. Por enquanto. Ok. Criar um local de armazenamento. Deve ser aqui. Onde eu posso criar esse local de armazenamento. Vamos colocar ele do lado do poço. Hum. Por que que não pega aqui no lugar onde tá a plantinha? Ah. Tem que minerar a planta? Qual é o atalho pra minerar? Não tem ainda botões de atalho. Ah. Dava pra ter minerado. Plantinha. Ah. Dá pra ir tirando as coisas já. Poxa. Vamos limpar tudo aqui, mano. Põe o cara pra trabalhar. Aqui nas nossas colônias ninguém fica parado, não. O pessoal tá com sede, ó. Ok. Agora temos que linkar o... O poço. No local de armazenamento. Então vamos clicar aqui. Não. Clica no poço. Pera aí. Deixa eu ver. Para linkar. Clica no botão esquerdo no poço. Você clica com o botão direito no local de armazenamento. Então, esquerdo no poço. E... Olha lá a setinha. Interessante. Tem gente dormindo já no chão, já, mano. Não gosto disso. Prioridade. Dá pra setar a prioridade aqui do Stockpile. Que é o nosso local de armazenamento, né. Ah, tá. Agora tem que colocar o Stockpile pra aceitar a água. Ah, fica verdinho aqui, ó. Beleza. E colocar alguém pra trabalhar no poço. Será que você tá parado aí? Você tem dois de colheita. E a Matilde tá com sete. Porque ela tá trabalhando em outra coisa. Esse tem cinco. Você vai trabalhar... Ah, tem que clicar aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo são as tarefas específicas, ó. Os workshops. Então... Vai pro poço. Aí. Ela ficou responsável pelo poço. Esse outro aqui, ó. Beleza. Próximo objetivo. É... Criar uma zona de fazenda aqui. Habilitou aqui embaixo, aqui, ó. Hum... Eu tô limpando essa área aqui. Vou fazer do lado do poço. Tem que ter 12 de tamanho. 4 por 4 dá 16. 3 por 4 dá 12. Beleza. Você vai limpar ali, eu dou uma aumentada. Tem algum atalho pra aumentar? Não tem um atalho direto pra aumentar aqui. Deixa eu ver. É, não tem. Tem que clicar aqui de novo e aumentar manualmente a fazenda. Aí, 12. Beleza. Toda essa área aqui vai ser área de fazenda. Colocar pra plantar. Plantar não, né? Pra colher morango. Aqui, ó. Morango. Beleza. Colocar alguém pra trabalhar com fazenda. Quem é você? Firmela. Onde estão as fazendas aqui? Cervejaria. Workshop. Forno. Metal. Robôs. Ah, deve ser aqui, ó. Farm e work. É isso mesmo. Vamos ver nossos colonos que estão disponíveis aqui. Eles têm um, três, dois... E tem mais, tem três. Pronto. Vai ser o fazendeiro. Dá pra precisar de dois fazendeiros? O louco. É bom que você vai clicando aqui em cima e ele vai te mostrando os que estão disponíveis, né? Um, dois... Esse tem nove de combate e esse tem oito. Então, vamos mandar esse aqui. Peraí. Cadê os disponíveis? Aqui. Dois fazendeiros. Beleza. Ah, ele vai construindo quadradinho por quadradinho, ó. Bacana. Criar umas... Mais uma zona de armazenamento e colocar pra armazenar... Ah, tá. Beleza. Eu já aprendi. Vai criar outra zona de armazenamento aqui. Tem que ter pelo menos dois de tamanho. Não. Não precisa ter um de tamanho. Mas eu vou fazer quatro, né? Já se sabe. E linkar a fazenda com esse novo local. Então, eu clico com o esquerdo na fazenda e direito aqui. Certo. Estamos ficando ninjas já. Vai armazenando água. É recurso por recurso. Isso me lembra muito um jogo antigo chamado Knights and Mercants. Era muito bacana o jogo. O problema era que os recursos eram únicos, assim, ó. Mas isso dá um ar de realidade muito maior no jogo, né? Tipo, o cara tá carregando realmente um balde, sabe? De água. Ele não tá carregando 500 litros de água. Vamos lá. Construir um local básico de trabalho. Deve ser aqui, ó. Cadê? Aqui. E agora? Onde estão as coisas? Estão me atrapalhando. Eu não sei bem aonde eu posso colocar as coisas. Eu não sei se... Vou construir aqui, ó. Nesse cantinho. É... Colocar pra produzir... Ah, tá. Pra fazer... Aqui, ó. Fazer tábuas. Beleza. Essa eu já fiz. Já tenho cinco. Linkar... Ah, tá. Eu tenho que colocar mais um local de armazenamento de tábuas. Então vamos fazer mais um local aqui. 3 por 3. Clica com o esquerdo nela. Clica com o direito aqui pra armazenar. E aí ele vai produzir as tábuas e vai mandar pra cá. Ah, colocar aqui pra aceitar, né? As tábuas. Seria aqui. Wooden Board. Ah, eu quero muito traduzir esse jogo. Quero muito, muito mesmo. E colocar alguém pra trabalhar aqui. Vamos ver quem tá disponível. Ah, eles têm... Também skills específicas, né? De local de trabalho. Vamos ver quem é melhor aqui no... 5, 5... 5 aqui, ó. Mar... 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 Marbode. Beleza. O jogo paralisou sozinho. Show de bola. Recrutar... Recrutar... Castaways. Ah, tá. Os caras tão largados aqui, ó. Tem que expandir o meu território até lá. Hum... Cadê meu bonfire? Aqui. Mais um bonfire aqui. Eu posso colocar prioridade de construção? Eu posso clonar a construção. E o objetivo. Bastante gente parada, né? Eu não quero gente parada. Vamos colocar o pessoal pra ajudar a construir todo mundo. Um botãozinho pra ir direto pra um colono parado seria interessante. Depois eu vou dar uma olhada na parte de... De atalhos, né? Se já tem esse atalho disponível. Porque tem muito colono parado. Eu não gosto de colono parado. Aqui a gente pode setar eles pra fazer determinadas coisas. Vamos acelerar um pouquinho. Pra fazer logo esse bonfire aqui. Continuar cortando árvore, né? Ah, aqui, ó. Tem um monte de coisa pra fazer, pô. Aqui, ó. Só arrastar. Nossa, dá pra transformar muito o terreno. Construiu o bonfire? Peraí, vamos dar uma diminuída. Velocidade. E vamos até lá os largados. Mais um bonfire. Tá, peraí. Vamos aumentar essa área aqui. Tá trazendo as tábuas pra cá. Beleza. Construiu o outro bonfire? Construiu, falta mais um. Legal, cara. Legal a mecânica de expansão. Tipo, você entra no mapa, o mapa pode ser todo seu. Caso você alcance o local, né? Ó, chegou no máximo aqui, ó. Por que ninguém veio? Ah, tá. Eu tenho que colocar aqui pra aceitar a água também. Aqui. Aí, cabe quatro águas em cada quadrado de armazenamento. E tábuas parece que cabem mais de... Não, acho que são quatro mesmo também. É, são quatro tábuas também. Morango. Acho que são duas caixas de morango. Aí, expandi até eles. Ah, tá. Tô vacilando. É aqui, ó. No canto superior esquerdo. Ele quer que eu armazene... Oito morangos, não é isso? É, ele quer que eu armazene oito morangos. Atualmente, eu tenho... Preciso de quatro espaços de inventário. Ah, é que eu construí um por um. Aí, eu entendi. Cada clique que eu dou, se eu não arrastar... Eu tô construindo... Só um stockpile. Então, vamos colocar mais um stockpile aqui. Mais um aqui. Eu tenho como copiar essas configurações? Cadê morango? Morango. 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 E morango. Tem que ver esses atalhos depois, né? Deixa eu ver aqui. Request... Aceitar tudo. Recusar tudo. Prioridade alta aqui para a gente finalizar esse objetivo. É isso mesmo o meu objetivo? Deck size quatro. É isso mesmo. Cabe em quatro. Agora, eu tenho que atingir o objetivo ali da... Da tela. Que é colocar oito morangos. Armazenar oito morangos. Como é que eles estão comendo, né? Acho que eu tenho que aumentar um pouco minha fazenda. Nossa, eu fiz a limpa já na tela. Pera aí. Vamos colocar outra zona aqui de armazenamento. E aqui vamos pôr para aceitar... Pedra. Vamos colocar esse pôr para trabalhar. Que estranho, não tá... De oito... Para todas, vinte. No inventário, eu tenho quatro. Quatro de peixe de importação. Todo mundo foi trabalhar agora. Não tem ninguém parado. Ah, agora sim. Agora eu gostei. Agora estamos chegando em algum lugar. Você tá dormindo aí? Por que, mano? Quem é você? Eu vou marcar seu nome. Batwin. Bom saber. É porque ele não tem nenhum trabalho. Vamos colocar ele aqui, ó. Para mineração e... Interessante. Vamos lá. Quero ver agora se ele não vai trabalhar. Aí, ó. Muito legal. Eu tô curtindo bastante. Antes de se ambientando... Aqui, ó. Faltou. Eu tenho que... Quando for fazer seu... Seu local de... De armazenamento. Ou... Ou for construir sua fazenda. Tenta fazer assim, ó. Clicando e arrastando o tamanho que você quer. Eu não sei se tem como unir os dois. Ou se tem como aumentar o que já tem. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo identificar se esse é possível. Vamos ver. Deixa eu tentar aumentar clicando direto de um lugar onde já tem. Eita. As pedras aqui tão me atrapalhando. Tem como aumentar a prioridade na hora de fazer alguma coisa? Olha a dica. Aumentar o tamanho da sua fazenda. Expandir a zona de armazenamento. E usar o bonfire pra expandir a sua área. Para pegar recursos. Ok. Tô fazendo isso. Tô expandindo minha área. Tô expandindo minha fazenda. Mas eu queria saber se tem como eu... Aumentar a minha prioridade aqui, ó. Se eu clicar nele, não adianta nada. Hum. É, seria interessante poder fazer isso. Porque agora o pessoal tá tudo... Vamos pôr mais gente pra construir. Pode pegar recursos também. Você também. Você não tá fazendo nada, então vai fazer. Construir e pegar recursos. Me parece interessante no início do jogo. Setar todos pra construção e colheita de recursos. Mineração. Ajuda a minerar que eu coloquei um monte de trabalho de mineração. Tem uns que não tão pra fazer nada. Não sei se interessante seria colocar todos pra fazer todos os serviços no início. Não sei. Vamos ver. A gente vai desenvolvendo aí aos poucos. Aí, ó. Agora eles tão minerando aqui, ó. É, não é interessante deixar eles sem fazer nada no início. Depois a gente pode gerenciar melhor aí os colonos. Mas eu acho que no início, se todos fizerem tudo, agiliza bastante. Tem um lutador parado. Não tem fazendeiro aqui. Nossa, eu fiz... Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. Pera aí. Ah, tá. Eu tinha colocado pra fazer stockpile. Porango. Porango. Fiz errado. Ao invés de colocar fazenda, eu coloquei stockpile. E as ruas? Onde eu construo ruas? Aqui não é, aqui não é. Aqui não é. Ferramenta de stockpile. Ferramenta de mineração. Plantio. Fazendas. Aqui. Ruas. Zone road. Hum. O bonfire tá bem em cima. X dá pra cancelar a construção? Não. Não dá. Eu cancelo a construção disso aqui. Ok. Não sei como cancela. Tá acabando meu morango. Tem alguma coisa errada. Vai ser fazendeiro. Vai ser fazendeiro você. Para de construir, de atacar. Você vai ser fazendeiro também. Ah, tem que gerenciar melhor isso aqui, hein. Não tá bom não. Tá bom não isso aqui. Trazer pra cá morango. Morango. Morango aqui em tudo. Beleza. O que eu fiz aqui? O que que é isso? Vou cancelar tudo isso aqui. Coloquei trabalho demais. Tô pensando que isso aqui é oxygen not included. Aí, ó. O pessoal tava tudo fazendo outras coisas. O que é que ele tá reclamando aqui? Acho que tem stockpile aqui, mano. Agora vai. Olha, aumentou o nível de trabalho. Legal. Interessante. Nossa, mas sobrou um monte de tranqueira no chão. O que é isso aqui? Argila. Fazer o outro stockpile. Aqui assim. Trazer pra cá o que nesse stockpile. Pedras, não. Pedra tá lá do outro lado. Argila. Aqui eu tô produzindo minha madeira. Deveria estar mais pra lá, né. Aí, vamos lá. Vamos produzir morango aí, gente. Eu tava achando que isso aqui era a escada de entrada. É o teto do poço. A visão aqui me enganou. A perspectiva de visão me enganou. Tava assim, ó. Tava achando que isso aqui era a escada pra entrar na fazenda. Ok, vamos acelerar e esperar terminar o objetivo. Ae, beleza. Boa. Faltava eu aumentar o tamanho da... Da... Da stockpile aqui, ó. Tava separado. Era... De um stockpile só. Aí, agora sim. Consegui novos objetivos. Beleza, passamos pela primeira parte do tutorial. A gente continua no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tá? O jogo me parece ser bem interessante. A gente já vamos entrar também na parte das mecânicas aí de combate. Vamos ver como é que é o combate no jogo. Desse tipo de jogo, geralmente, não tem combate, né. Pode ser uma surpresa boa ou não. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí